Item 15, processo Férito de 1514-07-2230, outorga de autorização para a Energilev, limitada, explorar a UTE Alvorada, localizada no município de Guaranese, no estado de Minas Gerais. Diretor relator, doutor Tiago Correia. A empresa Energilev, nova denominação na Nutricial Nutrientes LTDA, foi titular de autorização para a exploração da UTE Alvorada, como produtor independente de energia, nos termos da resolução 205-16 de abril de 2002, até 1º de maio de 2011, quando se encerrou o contrato de arrendamento da usina. Em 27 de maio de 2014, a empresa Energilev solicitou a emissão de novo autônomo de autorização para explorar a UTE Alvorada, sob o regime de autoprodutor de energia elétrica. A central geradora é construída por um gerador de 8 mil kW, de potência instalada, tendo uma potência líquida de 7 mil kW, utiliza a bagagem de cana como combustível e está localizada no município de Guaranese, no estado de Minas Gerais. Por meio da nota técnica nº 410-SCG, fez análise do assunto e encaminhou o processo com parecer favorável para a deliberação deste colegiado. Em 25 de outubro de 2014, tem um erro aqui, o processo foi a mim distribuído. A minuta de resolução foi analisada pela Procuradoria Federal, é o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de outorga de autorização para a empresa explorar uma UTE. O fundamento está no artigo 7º da Lei nº 9.074, combinado com o artigo 26 da Lei nº 9.427, e a competência da ANEL do artigo 3º A, inciso 2º, da Lei nº 9.427. A Procuradoria examinou a minuta de resolução autorizativa sobre aspectos de legalidade, e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Então, trata-se de um pedido de autorização para a exploração de empreendimento. Já existia uma autorização, essa autorização era de produtor independente, o autorizado deixou a autorização vencer, e aí solicita uma nova autorização, mudando o regime para o autoprodutor, e com a vigência até 1º de maio de 2001. A requerente apresenta todos os documentos necessários, e a SCG verificou que foram atendidas todas as condições técnicas, legais e fiscais, estando interessada, apta a receber a autógrafa de autorização para explorar o empreendimento. Vale informar que, durante a vigência da autorização, ela não comercializou a energia no ACR. O combustível principal da usina, como dito acima, é bagagem de cana, ela tem uma potência injetada inferior a 30 mil kW, Então, ela se enquadra no artigo 1º da Resolução Normativa, nº 77, de 18 de agosto de 2004, que estabelece o percentual de redução mínima de 50%, a ser aplicada as tarifas de uso do sistema elétrico de transmissão turde e distribuição turde, incidindo na produção e no consumo de energia elétrica comercializada pela usina. Pelo exposto, e considerando que conta no processo 48.500.001407-2002-30, voto pela emissão de resolução autorizativa, na forma da minuta e anexa, que visa otorgar à empresa Energy Level TDA a exploração da UTE alvorada e estabelecer o percentual de redução de 50% a ser aplicado a TUSTE e a TUSD, referente à comercialização da energia dela proveniente, incidindo tanto na sua produção quanto no seu consumo, enquanto o combustível for biomassa e a potência injetada no sistema de transmissão ou distribuição for menor ou igual a 30 megawatts. Nos termos da resolução normativa, nº 77, de 18 de agosto de 2004, eu voto. Em discussão? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, pela emissão de resolução autorizativa, que visa otorgar à empresa Energy Level TDA a explorar a UTE alvorada e estabelecer o percentual de redução em 50% a ser aplicado a TUSTE e TUSD, referente à comercialização de energia dela proveniente, incidindo tanto na sua produção quanto no consumo, enquanto o combustível for biomassa e a potência injetada no sistema de transmissão ou distribuição for menor ou igual a 30 megawatts. Obrigado.